E ai soberanos, isso mesmo meus amigos. Eu cheguei nessa porra. Mais atrasado do que o Corinthians ganhando uma Libertadores. Pra finalmente narrar a segunda vitória seguida do fuderoso São Paulo no Campeonato Brasileiro de Perversidade. É isso mesmo que você ouviu. Nesse exato momento automóveis do Brasil inteiro comemoram e soltam foguetes. Até o relâmpago Marquinhos tá curtindo isso. A final de contas todos se livraram de conhecer a fúria da combustão automotiva. Menos o meu, porque o meu não me fez tanta raiva ontem que eu vou queimar ele na rodovia Angoera ou na Ayrton Senna qualquer dia desses. É poucas ideias. O importante é praticar o mal. Ainda bem que o São Paulo reencontrou o caminho das vitórias. Caso contrário eu iria falência com o alto custo de gasolina. Um X-Bet. Obtenha bônus com código promocional e seja soberano nos palpites. Mas enfim, diretamente do Cícero Pompeu de Toledo localizado na zona sul da capital paulista. O São Paulo recebeu como visitante o Bahia de Munique. Que por sua vez teve a ousadia de querer sair na frente do placar. E eles teriam conseguido se o Lucão Congrife não tivesse salvado o bonde. Mito demais. Nunca critiquei. E quem um dia ousou criticar o Diego Costa terá sua bicicleta queimada. É poucas. E não satisfeitos, os alemão baiano novamente tiveram a audácia de querer fazer um golaço em nós. Sorte que a trave fez uma boa defesa. Pois só por um milagre não tomamos esse gol. Afinal de contas nós sempre toma golaço de fora da área. E basicamente essas foram as únicas chances do Bahia de Munique na partida. Porque de resto foi só pancada no útero sem cuspe e sem massagem. O São Paulo pressionou como se não houvesse o amanhã. Foram 200 chances criadas e 300 desperdiçadas. Foi tanto gol perdido que eles ultrapassaram a média de gols perdidos do Curupira. Curupira vê, passa mal. Parecia que de fato ia terminar em um empate bosta. Mas quando o tiozinho responsável por desligar os refletores já estava se preparando pra apagar os refletores e acabar com o jogo. Eis que surge lisamente o Lisieiro pra fazer o gol da vitória do fuderoso São Paulo. Mito demais. Uma lenda, um mito, o Pelé do Departamento Médico. Garantiu mais 3 pontos marotos pra nós. E depois disso não houve tempo pra mais nada. E ficou por isso mesmo. Mas o importante é o que importa. Agora vamos em busca de ganhar das bichas do Hassan. E basicamente é isso. E vamos ficando por aqui. Deixa o like. E se inscreva no canal. Valeu. Falou. E se inscreva no canal. 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 E aí